Águas que movem, moridos, são as mesmas águas que encharcam o chão E sempre voltam, o rio diz, pro fundo da terra Pro fundo da terra Estamos em Gramado, na Expo Gramado, onde está acontecendo o Prêmio Feira da Fluência 2007 E a Unilaser recebeu na categoria Indústria de Equipamentos com Inovação de Tecnologia Mais um troféu, mais do que o troféu, homenagem, um reconhecimento pelo histórico, pelo trabalho da Unilaser Exatamente, pra nós é uma grande satisfação receber esse reconhecimento Basicamente pela inovação que a gente está implementando e apresentando nessa feira aqui Que é o nosso fueiro, nosso produto, o fueiro Raptor Que é um produto que a gente já vem apresentando no mercado ao longo dos últimos 10 anos No mercado nacional e também na América do Sul Um produto com inovação muito grande, principalmente no que se diz respeito a peso Um produto em que a gente aplica materiais inovadores, aplica uma tecnologia totalmente diferenciada no aspecto de solda E apresenta essa solução principalmente para os transportadores, para os grandes fabricantes de implementos rodoviários também Mas que aqui nessa feira a gente procurou também atingir um público diferente Que é o público do transportador individual O público que tem uma frota menor de caminhão O público que procura uma solução mais customizada, mais diferenciada Então para nós é uma grande satisfação Para a Unilaser e também para os nossos colaboradores É estar recebendo essa premiação Porque nós trabalhamos muito com essa ideia da inovação tecnológica Em tudo aquilo que a gente faz na empresa Estou aqui entrevistando o Aurélio Ames Que é representante pelo engenheiro de materiais ilustrativos Gostaria que também falasse sobre o currículo da empresa Para as pessoas entenderem esse troféu Legal, a Unilaser é uma empresa que ela possui praticamente 17 anos de mercado E ela é uma indústria do segmento metal mecânico Que trabalha basicamente com o fornecimento de conjuntos, de peças, de componentes metálicos Customizados de acordo com a necessidade do cliente Então nós temos, digamos assim, dois braços de negócio Um deles é na linha de produtos próprios Da onde o Fueiro Raptor que a gente está expondo aqui na feira de gramado É o maior expoente E também a gente tem a linha de componentes, de peças Para os segmentos de rodoviário, segmento florestal, segmento agrícola principalmente Então nós trabalhamos com conjuntos soldados Com peças, segmento de corte e dobra Enfim, de acordo com a necessidade do cliente A empresa ela veio num processo de crescimento muito grande Até o ano ali de 2013 praticamente E como todas as outras empresas do nosso segmento aí Sentimos muito a crise E até mesmo como forma de buscar alternativas para essa crise Foi que a gente procurou trabalhar, exatamente, na inovação Eu estou aqui conversando com o Aurélio Ames Que é representante pelo gerente de materiais de logística Representando a empresa Unilaser Que é a indústria de equipamento com inovação tecnológica Eu gostaria aqui de abrir o microfone Para te agradecer a toda a equipe da Unilaser Legal, então acho que gostaria de agradecer a todo o pessoal A toda a equipe, não só de engenharia Porque na realidade um prêmio desse é o resultado do trabalho de toda a empresa Desde o pessoal de comercial que foi a campo Que busca informação no cliente, que está desenvolvendo isso A nossa engenharia, o nosso corpo técnico O pessoal de produção que trabalhou para apresentar um produto Com a qualidade superior, realmente superior Então acho que é merecido E parabéns a todas as pessoas que fizeram isso tornar realidade A melhor durch do hospital A melhor durch do hospital Nayllandia a todos nós Aach disculpa a todos nós